Agora sim. Tá faltando uma coisa. Sobe, sobe, galerinha. Beleza. Tamo aqui subindo a trilha. Não vou falar pra onde que eu vou. A moça aqui e o Thiago ali acompanhando a gente aí com essa aventura aí. Beleza? Então, galerinha, acompanha essa nossa caminhada. Eu só não vou gravando porque é difícil. Subindo é muito íngreme. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí galera, quem lembra dessa pedra aí, que a gente fez o vídeo aí, que vai sair seguindo a parte minha, ali embaixo também, olha que da hora, olha lá Então galerinha, vamos continuar subindo, vamos continuar subindo porque a caminhada ainda é meia longa Subimos pra caramba já, viu, alto, bastante alto, olha aí Vamos nessa Galera, chegamos, chegamos Vocês não vão acreditar da visão daqui de cima Vocês não vão me acreditar Vou virar câmera, é melhor E aí galera, pega essa visão galera Olha lá, a ponte da Barra lá, porque eu estou indo da Barra lá Deixa eu chegar mais próximo aqui pra ver se dá pra captar Olha lá, ó, aqui ó Aqui assim ó É galerinha A gente tamo alto pra caramba Galerinha Dá pra ver praticamente jacaré, paguá inteiro daqui É muito chique galera Ah é galera, tem três cavalos aqui ó Três cavalinhos aqui Galera, o esquema aqui é explorar aqui no máximo aqui Alguma parte aqui Ui, porra, o espinho Bom galera Eu acho que aqui faz parte do sertão aqui debaixo aqui ó Ó galera, estou escutando o barulho de água lá pra baixo Lá ó Aqui tem uma cachoeira maior Entendeu Ai galera, que da hora as casinhas que tem aqui debaixo aqui ó Abaixo também tem um anchinho muito louco Olha lá Outra coisa galera Lá em cima lá, quer ver? Olha lá Lá tem um baraná Lá também tem uma casa também ó Tá longe hein Longe pra caramba Bom galerinha Então vou ficando por aqui, beleza? Essa daqui foi só uma bocozinha Uma capa Vem aqui com um amigo né Com o Gabriel Beleza? Galerinha, fica com Deus Um forte abraço Beleza? Se curta hein Em casa Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal